Eu me chamo Benjamin, moro em Londres. Trabalho aqui como Handman, esse aqui é um trabalho que eu estou entregando, onde foi feito, como vocês podem ver, carpintaria. Aí no Brasil se chama gesso, né? Aqui é um material que nós aplicamos na parede, nos tetos, que se chama plasta. Também foi feito plastery, a pintura também foi tudo eu que fiz, tá aqui, spindles, foi tudo trocado e instalado. Tem plateleiras aqui na sala, uma lareira elétrica, outras coisas mais, mas vamos lá o que interessa, gente. Franz Rezende. Depois de muitas pesquisas, de muitas pesquisas que eu fiz na internet, verdade, é um dos mais confiáveis profissionais que eu achei na área, tá? Eu fiz alguns cursos aqui, nesse país e nem sempre do vizinho é melhor que o nosso, tanto é que hoje eu me tornei aluno dele, eu sigo o canal e me inscrevi nas aulas também, porque é aquele negócio, como eu faço de tudo, pra mim, né? Não faz muita diferença. Eu vou continuar ganhando dinheiro, porque aqui as coisas acontecem muito rápido. Em duas semanas, duas, três semanas, você, geralmente aqui, você tá com uma cozinha ou com um banheiro funcionando de novo, desde o desmontado até montar tudo de volta, duas, três semanas. Aqui as coisas são muito diferentes, são muito rápidas, você vai continuar ganhando dinheiro, é só fazer uma maquiagem por cima e vai embora. Só que, por que que eu vou continuar fazendo? Continuar não. Por que que eu vou fazer isso, se eu posso, se eu tenho condições de dar o meu melhor pro meu cliente, e, né? Respeitar mais o dinheiro dele, tá certo? Então é o seguinte, eu, depois desse curso, depois desse curso, eu vou postar algum trabalho que eu vi ser feito, ou um banheiro, ou uma cozinha, trabalhos com revestimento. Aí eu vou, né? Colocar aí no... Eu vou publicar esse material pra vocês darem uma olhada. E é, o camarada vale a pena, vamos apostar, vamos ver o que acontece. Abraço! Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azurista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários torna uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui!